Salve Dream Hunters, mano, caçadores de sonho, a família mais forte do YouTube Dream Hunters, é com grande prazer, mano, de verdade, que eu anuncio pra vocês Tá pra sair a nossa camiseta semana que vem, a partir do momento que você vê esse vídeo E antes de mais nada, eu quero deixar claro que, mano, pra vocês A gente vai fazer totalmente um preço reduzido A camiseta vai sair só R$80,00 na pré-venda pros nossos inscritos Não vai sair esse preço pra todo mundo Então corre lá, já me segue no Instagram Fica de olho, porque lá que vai ser feito o pré-drop em um vídeo seguinte E no do Abud também E como vocês, a nossa família, a cultura da marca, veio de tudo isso, da nossa família A gente tá dando essa vantagem de duas semanas antes de começar as vendas Com preço totalmente reduzido, não vai ser esse preço a camiseta Já quero deixar bem claro Segue aqui, mano, no Instagram, no primeiro link da descrição E fica de olho no pré-drop semana que vem Dream Hunters, o negócio é o seguinte Vocês sabem, mano, ah, os últimos tempos vocês veem que eu não tô gravando muito com o Abud Com essas coisas todas, né, porque, mano, vocês viram O Abud, mano, é um dos seres, assim, que mais trabalha Que eu já conheci na minha vida, mano Eu tenho muito orgulho de ser amigo desse cara, mano Porque nós dois, velho, quando a gente se junta Não tem o que falar, mano O sentimento que a gente tem quando a gente tá junto É que o mundo é pouco pra gente E isso é a mesma coisa pra vocês que são a nossa família Eu tinha combinado com o Abud De lá no restaurante eu falei Nossa, irmão, quando, mano, terminar a reforma Eu vou colar aí, eu vou gravar um vlog, né, já pra, mano, divulgar o restaurante Pra mostrar o restaurante todo Como ficou a reforma, o antes, o depois E ele falou Nossa, gente, irmão, valeu, mano, te amo Vem mesmo Mas espera tudo, né Espera tudo Porque vocês me conhecem Vocês sabem, né Que as coisas não são tão simples assim comigo Toda bondade comigo vem com uma Não bondade, né Mas eu diria que vem com Você não vê o kebab sem o pão sírio Entendeu? Eu chamei um amigo meu Que cantou de última hora Então esse vídeo rolou na última hora Ele tá chegando aí daqui a pouco Não, não, a culpa vai ser sua, irmão Não, não, a culpa vai ser sua Nem vem Ó, o negócio é o seguinte Calma, para o carro Eu vou explicar agora na frente das câmeras Pra depois falar que não foi avisado, hein Gente, esse aqui é o Davi, mano Parceiraço meu E ele é um dos únicos brother ainda Que eu acho que o Abud não conhece Não Ou se conhece de vista Ou já viu Viu uma vez, mas não Ele não vai lembrar Eu vou entrar, pais, Ana Eu vou fingir Que eu falei pro Abud Eu vou colar aí Quando eu reformar ele me avisou Eu falei Eu vou colar lá Vou gravar um vlog Mostrar como ficou a reforma E tal, todas essas coisas Ok Eu já vou estar com a câmera lá dentro Você vai estar fora no carro A gente vai parar tipo uma quadra antes Mas olha como eu tô vestido Não, não Mas eu trouxe o jaco preto Mas e a calça? Não, mas é suave, irmão Aí eu vou escrever um negócio tipo Inspeção surpresa Da vigilância sanitária Aí você vira e fala Ó, tudo bem Meu nome é Davi Eu vim fazer A gente é da divisão da inspeção surpresa Da vigilância sanitária Então a gente não precisa de aviso prévio Aí você já mostra o alvará Que a gente vai imprimir agora Eu vou fazer um modelo lá Que eu sempre fiz com a Budi Desde a época que eu chamei migração pra ele Vários bagulhos Você é da vigilância sanitária Aí você vai entrar na cozinha Você vai começar a falar uns bagulhos Tipo Ah, aquela tomada ali Tá próxima do fogão Você sabe que pelo artigo 3 Do código de segurança de incêndio Não pode, né? E a gente vai ter uma prancheta Eu vou pegar uma prancheta e um negócio Você vai anotando tudo Aí você vai falando Não sei o que Não sei o que Aí você vai colocando valor Você tem que ser folgadão, irmão Tem que dar treta Tem que dar treta, ouviu? Ó, que fique claro, hein, mano Depois não vai chamar o mano de folgado Porque eu que tô falando Pra ele ser folgado com a Budi É ruim, é É do GIE Família Dream Hunters É direito de julho E é isso aí, gente Ó, eu vou imprimir o modelo agora Comprar a prancheta Os negócios E a gente volta aí Quando eu estiver indo Sentindo o restaurante Fechou? Nós Entendeu ou não entendeu? Vai, vamos fazer Vai falar que eu não explique aí depois Pode ir pra Vai falar? Não Então é isso É isso, é isso Ó lá, Dream Hunter Já imprimimos aqui o modelo de alvará Daqui a pouco comprando as pranchetas A gente vai preencher Requerimento de alvará sanitária Butzadek, Nurto Vou preencher todas as informações É isso que você vai entrar e vai mostrar Aí vai ter uma outra folha em branco Que vai ser a que você vai anotando Os erros Os erros que você encontrar Tamo pronto, mano Tamo exatamente a dois minutos do restaurante Já pegamos tudo Olha aqui Aqui já tá alvará com a prancheta Já preenchemos os dados do Abud Ó, lá em cima tá escrito Alvará sanitário, mano Surpresa O Davi, a gente já tá conversado Em tudo que ele pode girar Falar, fazer Então eu já vou entrar Apaisando Fingindo que eu tô gravando vlog Pra divulgar o restaurante do Abud Que eu tô fazendo Mas do meu jeito, né Garantir que o Abud Não esqueça que A cada dois árabes Que sobem uma montanha Tem um coreano descendo o rio Sempre Aqui direito Não é, Davi? Aqui direito Reto, reto Reto? É Ó, gente Já chegamos aqui O Davi vai ficar aqui no estacionamento Que é do lado Esperando avisar ele pra ele entrar Quando eu mandar mensagem Você já entra Para ali Fala no balcão Fala tudo que a gente combinou Fechou? E eles conferem tudo ali, ó Estamos chegando aqui, ó Primeira mão Mostrando como é que ficou aqui A reforma do restaurante árabe Mais recomendado do país Estava com saudade de Mitchell Eu vou olhar, hein Ficou bonito? Ó o homem Ó o homem, é isso Tudo bem, ó Prazer, Gien Eu sei que tinha um amigo Coreano parecido comigo É Aí eu tenho um canal de vlog Eu queria te explicar Admiro muito o seu trabalho Eu só tenho um amigo chinês aqui Eu falo com o outro Então, mas ele Eu sei qual que é o que você tá falando Mas eu tenho Eu sou parecido com aquele seu amigo coreano Eu sei que você não é mais amigo dele Você não responde Mas não tem problema Queria mostrar aqui Que eu fiquei sabendo Que você reformou seu restaurante Ficou bom, hein Você pode me mostrar a casa aí, cara? Ô louco Não, aqui já mudou muito, irmão Nossa Virou restaurante cinco estrelas aqui A rainha do castelo aqui Trombei seu pai Ele já tava Bang, bang, bang Ela e a dona Sung E enalteçam elas Porque sem elas não existiria nada Ó lá Caramba, irmão Você gastou quanto nessa brincadeira aqui? Muito, né? É porque eu sei que você tem muito dinheiro, né? Ah, é Família Dream Hunters aqui Ó, galera Vocês podem vir aqui tirar foto aqui Nas placas do abuso Porque eu não tenho, entendeu? Já divulguei lá, mano As roupas Já falei, mano Que a gente vai fazer no Insta E no outro O cara vai entender a qualidade Pra que sair, velho Só pros inscritos Preço reduzido a 80 Pra eles aproveitarem Porque não vai ser esse preço Nem no lançamento Fechou? Fechou? Tá arrumado É isso Porque eu nem perguntei pro Abuto Se eu podia fazer isso E já fez Fica aqui, eu vou ligar Quer ver? Ó, ó, ó Vou ligar Ó, ó Não vai? Irmão Tá vendo? Irmão Mas qual que é a fita? Ele vai até o final, isso? Esse é um segredo Que a gente construiu, entendeu? Pum, daí que finito Irmão Tá diferente, hein? Tá rasgando, hein? Nossa Agora sim Sai daí, velho Aqui, ó Sai da... Sai, mano Para! Ó, gente Eu vou contar uma história Muito engraçada Quando o Albud inaugurou Esse restaurante Antes dele abrir os dois Quando era só um O primeiro dia Que ele inaugurou Eu vim aqui com ele No restaurante Você lembra qual que foi A primeira coisa que eu fiz Quando te deixei aqui? Cagou? Fui no banheiro cagar E entupir a privada Foi você que entupiu? Eu te contei que fui eu Eu tive que pagar 200 reais Para desentupir o negócio Bom, isso aí Chamado da natureza A minha jardim lá Ó, gente Isso aqui foi a ideia Da mãe do Abuj Isso é natu... É de verdade? Nossa, olha que bonito Que ficou, gente O Abuj não tá pra brincadeira, né, minha gente? Isso aí é o sucesso, né, tia? Parabéns, tia De verdade Não sei quanto que vocês Trabalharam Tio, eu tô falando com a tia aqui Ela tá falando Que eu sou filho de vocês Você é filho de mãe? Ah Não pode? O melhor shawarma Da cidade de São Paulo Ele trocou agora Porque é massa de Um milhão de folhas É assim que fala? Pão folha É isso aí Isso aí é o sucesso do pão Dei uma pausa na gravação aqui Eu tava até falando com o Abuj, mano Gente, eu acompanho o Abuj Desde o começo Do restaurante dele Eu vi todas as transformações dele Eu vi tudo que ele passou Pra chegar até aqui hoje Então, tipo assim Eu sei de verdade Não, não, não Tava olhando o Abuj falando Ele tava falando mal de mim, tia Abuj Bom, geral, você tá aberto? Tudo bom? Olá, Abuj Posso ir junto? Sim Ô, meu querido Deixa eu te perguntar Até desculpa atropalhar Eu tenho um canal no YouTube Eu e ele Aí eu tava gravando o vlog Tem problema eu continuar gravando? Cara, é... Vai depender dele Ele que é o... É, porque aqui dentro Quem autoriza a imagem Na verdade é ele Eu vou botar uma máscara Pra falar comigo Opa Ui Nossa senhora Meu nome é? Matheus É até bom, cara Porque às vezes a gente tá aí Se tem de algum detalhe Sim, sim Então, a alimentação de vocês aqui É de básica? Como é que é? A básica é do forno, né? Só o forno, né? Não Essa sujeira que tem no chão É normal de cozinha, né? Não tem problema isso Não, é... Isso cai gordura na grelha Eu não gostei, sabe? Descemente aqui, ó Mas é um ano e meio já Um ano e meio Não tem nada aí, né? Se eu fiz de forma correta, né? Não tem nada no chão É expressão surpresa As expressões surpresa Eles não vêm caracterizados Isso aí é tomada com proteção ainda Filma tudo nisso, velho Depois você fala, mano Não tem nada Não tem nada Calma, menina Eu já tô tubulação Não tem a ver tubulação Isso eu não tô entendendo Não, não Eu tô... Perguntinhas que eu não sou obrigado a fazer, cara É meu trampo É... Não... Não tem a ver tubulação com o instrumento Pelo pouco que eu vi aqui Eu vou ter que ficar na travessa também, viu? Eu sou obrigado a lá, cara, entendeu? Essa fita lá Não vai passar a fita, não Eu vou sim, né? Eu vou deixar passar a fita É... Então eu vou te falar, por favor Que o senhor chama ou eu vou chamar a polícia aqui? Não, pode chamar, tio Eu vou chamar Pode chamar? Pode chamar Não sei nem se você trabalha realmente lá ou não É completamente incorreto Fala que você é o primeiro já trazer a fita aqui Já mostra que há uma má intenção da sua parte Pra vir aqui Eu não sei quem te chamou Eu não sei se quer um concorrente meu Porque eu sei que tô fazendo barulho, entendeu? Eu trabalho com o Estado Não trabalho pra você Não trabalho pra ele É chato, é chato Mas é meu dever Assim como você tá ligando o seu cão Também no meu Então você não deixa a lacrar Eu vou chamar a polícia assim Não fazer o meu trabalho Sem brigar com ninguém Se eu não sei Eu vou chamar a polícia Por favor, chama a polícia Por favor Irmão, deixa lacrar e espera a polícia chegar lá, mano Não, não, não 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 Não, o Abud falou pra eu ficar gravando Abud, não deixa ele lacrar, irmão Ô Davi Ele é meu amigo Não faz com ele, não Ô Davi É? É, mano É pegadinha do Malandro? Pegadinha do Abud? Ele ficou muito bravo, chega aí, chega aí Não tive nada a ver, irmão Eu não tive nada a ver com isso É culpa dele Eu falei pra ele causar com qualquer coisa Eu falei, irmão, inventa número, fala de tomada Ô Jim, irmão, pelo amor de Deus, velho Tem coisa só pra fazer, tem coisa só pra fazer Se tem de coração, eu morro aqui agora Como que não? Que se como não abre, eu não aceito Eu quero pedir desculpa pra mãe, pro pai do Abud Foi uma brincadeira que a gente fez É porque, tio, eu queria divulgar o restaurante Mostrar a conquista de vocês, desculpa por qualquer coisa Tudo que o Davi falou, ele inventou na hora Eu queria pedir desculpa principalmente pro pai do Abud Que ficou muito bravo comigo Bom, eu já sei que assim, melhor eu ir embora Porque daqui a pouco eu vou chegar em casa O Abud vai me ligar, vai dar bronca em mim Eu tava tranquilo, porque eu sei que tem tudo certo Não, sim, eu virei pra ele e falei Davi, entra lá e fala qualquer coisa Fala de difusor, de lâmpada Sim, é isso que eu estranhei Começou a falar de encanamento Eu falei, velho, não é possível Esse cara veio assim, de má intenção Então parabéns Eu sei que você ficou bravo Eu sei que sua real vontade é de me bater agora neste momento Mas eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra você Vamos fazer a capa do meu vídeo? Eu conheço esse olhar dele de quem não vai me responder por um mês agora Olha lá, olha lá Se não sou eu pra te treinar pra esse tipo de coisa na vida Quem que vai te treinar, irmão? Treinado, maluco Sai daqui, velho Sai daqui